. Olá, meu nome é Fabiana Leme, eu tenho 11 anos, e hoje eu vou falar sobre criatividade ligando sustentabilidade e pessoas de educação. Antes de começar o meu tema, vamos entender um pouco mais. Você sabia que anualmente consumimos cerca de 500 mil toneladas de garrafas PET? Isso é igual a 23 mil aviões e 83 mil elefantes. E as caixas longa vida? Para quem não sabe, as caixas longa vida são caixas de suco, leite, etc. O produto ainda lá fica conservado por mais tempo. Quando são consumidas no país todo ano? 250 mil toneladas. Inset de reciclagem. Pouco acima de 50% das garrafas PET são recicladas. Menos de 30% das caixas longa vida são recicladas. E se reduzíssemos esse volume de lixo? E se reduzíssemos esse volume de lixo ajudando pessoas? Não seria ótimo? O que pode ser feito? Só coleta ou pode ser feita reutilização? Podem ser feitas diversas coisas, como jogos, brinquedos e materiais educativos. Aqui estão alguns exemplos de brinquedos e materiais educativos. Minha vó Marília, todos no final da semana, ela junta todas as sucatas e leva para o nosso clube. Pois lá, há um lugar onde as pessoas reutilizam o lixo criando várias coisas. Esta é a quantidade de sucata que ela junta e leva para o nosso clube. E podem transformar em diversas coisas, como um estojo de garrafinha. É muito simples de fazer. O mais importante é a garrafa. De resto, que não é reutilizável, você usa o zíper e cola. Uma das minhas youtubers preferidas também, ela também ensinou a fazer o estojo. E ela fala que o mais importante é que você recicla. Eu não sei se vocês sabem, no ano retrasado também saiu uma notícia de uma mulher que o lixo de um ano dela era mais ou menos uma sacolinha desse tamanho. Ela reutilizava todo o seu lixo, tem exceção. Muito obrigada. 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 Obrigada.